Além do Galaxy S24 FE que a Samsung apresentou na semana passada, ela também entregou para o mercado a série Galaxy Tab S10, justamente no período que eu estava pensando em comprar o Galaxy S9 Ultra que apareceu em promoção nos e-commerces por aqui. Esse tablet tem coisas muito interessantes, mas a principal delas é a escolha da Samsung pelo processador da MediaTek. O normal seria ter o processador Exynos nesses tablets, mas acho que nem a Samsung coloca tanta fé assim nos seus próprios chips para um dispositivo nesse formato. E aqui a gente tem que fazer a leitura sobre essa decisão pela MediaTek, porque claramente a Samsung, assim como outros fabricantes do Android, estão tentando se livrar da Qualcomm. Por quê? Além da Qualcomm ser líder no mercado de processadores para dispositivos móveis, a Qualcomm está cobrando caro demais pelos seus processadores Snapdragon. E aí a relação custo-benefício para os fabricantes não está fechando. Eu vou falar não tanto sobre o dispositivo, mas sim sobre as possíveis consequências dessa escolha da Samsung em apostar na MediaTek para, sim, ir na jugular da Apple para tentar roubar um pouco da audiência do iPad Pro. Porque o iPad de base está custando, sei lá, menos de 500 dólares e não é o caso desses novos tablets da Samsung competirem com ele. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. É o seguinte, tanto o Galaxy Tab S10 Ultra quanto o Galaxy Tab S10 Plus contam com o mesmo processador MediaTek Dimensity 9300 Plus. É um processador top de linha, é um processador de alta performance, pensado, obviamente, na inteligência artificial, que é a tecnologia de presente, é a tecnologia de futuro e é a corrida que todos os fabricantes de smartphones, tablets, computadores estão tentando vencer, porque todo mundo vai utilizar a inteligência artificial em um futuro próximo, não tem como escapar. Essa escolha da MediaTek é importante por alguns fatores. Muitos podem se perguntar por que a Samsung não utilizou o seu próprio processador. Afinal de contas, ela tem o Exynos, que é o chip da casa e isso poderia render uma melhor relação custo-benefício para a própria Samsung e, com alguma sorte, dependendo da benevolência dos sul-coreanos, um preço reduzido para o consumidor. Na verdade, não, porque essas marcas, obviamente, estão visando lucro para elas. A escolha da MediaTek pode muito bem ser uma parceria envolvendo as duas marcas. As duas marcas querem provar um ponto aqui. E, no caso específico da MediaTek, eu não acho que utilizar os tablets da Samsung para provar um ponto de que seus processadores são competentes seja apenas um balão de ensaio. Eu acho que é o último passo antes de começar a bater de frente com a Qualcomm e os chips Snapdragon dentro desse cenário de corrida de inteligência artificial, porque, afinal de contas, esses processadores estão preparados para isso. Esse talvez seja o grande foco, a grande novidade que esses tablets vão oferecer para o mercado Android, até porque, convenhamos, quem está fazendo tablet Android nesse momento? A Samsung, a Xiaomi, também está se arriscando com alguns dispositivos. A Huawei, que não entrega os seus dispositivos para aqui e tem dificuldades em entregar em escalado global. A Honor também flerta com alguns tablets, mas, basicamente, a Samsung. Ela quer ser a porta estandarte dos tablets Android e ela está certa. Melhorou o DeX, melhorou o seu ecossistema para que os seus tablets funcionem bem com computadores e smartphones da própria marca. Melhorou a One UI nesse sentido, porque quem vem do tempo da TouchWiz sabe muito bem que antes era apenas o mesmo software para smartphones adaptado para uma tela maior. Não é isso que acontece agora, porque os tablets da Samsung efetivamente trabalham bem com o formato de tela grande e totalmente adaptado. Você tem todo um leque de possibilidades de produtividade com esses produtos que contam com telas acima de 7 polegadas. Então, a parceria Samsung e MediaTek pode dar muito certo em função dessa promoção, desse próximo passo que a MediaTek está tentando dar em função do uso da inteligência artificial. É óbvio que pode dar muito errado e aí a gente não vai se esquecer dessa parceria tão cedo. Se bem que eu não sei se tem chance de dar errado, porque poderia ser pior se a Samsung insistisse na linha Exynos, nos processadores Exynos com seus tablets. Eu entendo as pessoas, eu entendo as pessoas que têm cisma com os chips Exynos, porque eles deixaram alguns traumas nos smartphones. E o passo principal que a Samsung quer dar com essa parceria é tentar bater de frente com o iPad Pro. Tá, eu não sei se o preço do Galaxy S10 Ultra, por exemplo, se ele é tão convidativo assim custando mais de mil dólares lá fora. Ele custa menos do que o iPad Pro da última geração, mas ele custa mais de mil dólares. E aí é divino de se perguntar, quem é que compra tablet hoje em dia? Tudo bem, eu sei que para uma galera que prioriza a produtividade e que precisa de mais uma tela que seja funcional, prática e portátil, os tablets voltaram a ganhar relevância dentro de cenários específicos, mas não junto ao grande público. Parte do grande público voltou a utilizar tablets, mas não é uma adoção em massa, convenhamos. A gente sabe que a Samsung está tentando buscar público segmentado e o público que hoje usa o iPad Pro. Talvez a diferença estimada de 200 dólares entre o Galaxy Tab S10 Ultra, nome longo Samsung, nome complicado Samsung. Vão facilitar a vida para a gente? Ótimo. Então talvez a diferença de preço de 200 dólares entre a proposta da Samsung e o iPad Pro possa convencer algumas pessoas que querem uma melhor relação custo-benefício e que podem, de repente, abrir mão do ecossistema da Apple ou da proposta que o iPadOS oferece com os aplicativos compatíveis e funcionando com uma fluidez mais adequada com toda a otimização que a Apple oferece nos seus softwares e nos seus sistemas e possam adotar a proposta do Android, que conta com algumas limitações, obviamente, que não é exatamente a mesma coisa do iPadOS, mas que pelo menos pode entregar aquela mesma produtividade que você procura em um dispositivo como esse. É bem interessante o movimento da Samsung apostando na MediaTek. Muito interessante. Se o MediaTek 9300 Plus, ou o nome correto, MediaTek Dimensity 9300 Plus, entregar um bom desempenho nesses tablets, nada impede que a MediaTek comece a distribuir esse chip para os smartphones pensando na inteligência artificial, com esse foco e com esse mote. Nada é por acaso no mundo da tecnologia, essa escolha não foi feita por uma aleatoriedade e nem acho que foi feita por questão econômica, porque, como eu disse no começo do vídeo, é mais fácil entender que a Samsung fechou uma parceria com a MediaTek do que entender que, ah não, essa aqui é a nossa melhor opção, tanto nos aspectos de performance quanto nos aspectos econômicos. A gente sabe que não é bem assim. Então, vamos esperar para ver como que o mercado vai reagir, como que os consumidores vão reagir diante desse lançamento, e como que os early adopters, e não critiquem os amiguinhos early adopters, porque eles são muito úteis para nossas vidas, principalmente para aquelas pessoas que decidiram esperar antes de investir em um dispositivo de tecnologia. Então, vamos esperar o feedback dos early adopters, porque são eles quem vão dizer se esse processador está ajustado para toda a demanda da inteligência artificial. já que a IA é a expressão de ordem, já que a Galaxy AI é uma das pilastras dessa nova fase da Samsung, que sim, da mesma forma como os outros fabricantes, vai dar ênfase para os recursos de inteligência artificial, e que tudo isso entra como mote para a Samsung vender tablet, é bom a gente observar como que vai ser o comportamento desse produto na ponta que mais interessa, que é para o consumidor. Se ele vai ter adesão em massa por conta dessas decisões combinadas, e se o desempenho, se a experiência de uso, se a performance no final das contas vai ser a mais satisfatória para os felizardos ou corajosos que vão investir logo de cara nesse dispositivo, pelo menos nesses primeiros meses, antes de receber as primeiras atualizações, e antes da primeira redução de preço, porque bem sabemos que produtos Android tem o recorte de preço tão logo, ou sei lá, dois meses depois que eles chegam ao mercado. Para mais informações sobre o Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10 Plus, que bom que eu acertei os nomes desses produtos, você encontra lá no Target HD.net. Eu escrevi um artigo que tem toda a tabela de especificações técnicas dos dois modelos, mas eles não são tão diferentes entre si, e até por isso eu não fiquei esmiuçando essas características técnicas, porque outros produtores de conteúdo vão fazer isso, mas eu queria compartilhar com vocês a minha visão daquilo que é mais interessante nesse telefone, e a decisão mais ilusitada, por assim dizer, é não ter o Exynos e ter o MediaTek nesses tablets. Estou bem curioso para ver como é que os usuários do mercado vão responder em relação a essa decisão da Samsung. Solge.